Então Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão, e ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele os quatrocentos homens. E nessa tarde de hoje eu acredito que tem Davi aqui no nosso meio, nessa tarde de hoje eu acredito que tem valência aqui nesse lugar, nessa tarde de hoje eu acredito que tem Davi perechando pela tua família, você veio pra cá pra buscar um refúgio, eu quero te dizer uma coisa nessa tarde de hoje, você vai encontrar muito mais do que um refúgio aqui nesse lugar, você tem Deus, aleluia, que pode você pequeno derrubar gigante, você tem Deus meu querido, e meu irmão nessa tarde de hoje, que ele está olhando para toda dificuldade e está dizendo, ei, lembra da minha palavra, Lucas 1.37, que para mim nada é impossível, para você essa luta pode ser difícil, mas para Deus não é!